Os preparativos são simples, porque o município também não vai gastar dinheiro para receber do governador aqui. Nós estamos buscando o dinheiro do governador. Então, a simplicidade da prefeita, juntamente com os seus secretários, nós estamos buscando mobilizar de uma forma simples, mas para que atinja toda a população, todo o comércio, todas as entidades. Para que possamos recepcioná-los o governador aqui nesta quinta-feira, às oito e meia da manhã, na Câmara Municipal, onde o governador trará para Santa Rita novidades. Novidades essas que vêm beneficiar toda a comunidade com obras, onde a prefeita estará assinando um convênio de um milhão de reais. A população, ela pode participar desse momento? Como que vai ser? Pode e deve, porque a participação da comunidade é muito importante, porque dá segurança para a gestora, que é a prefeita. Não adianta a prefeita estar correndo, buscando os benefícios, se não tiver a participação popular. Então, é muito importante que a população venha participar para dar essa força, demonstrar para o governador que a prefeita está fazendo um trabalho à altura dos anseios dessa comunidade. Qual que é a previsão do horário de chegada do governador? É às oito e meia da manhã. E aí ele se estende pelo dia todo ou só pela manhã? Não, provavelmente a visita do governador é uma visita rápida. Ele estará aqui fazendo o pronunciamento dele e os demais lideranças que estiver acompanhando. Em seguida, terá a assinatura do convênio e ele estará saindo novamente, porque ele deve visitar as cidades vizinhas.